falando em moto, vamos ver a situação dessa outra aqui como ficou. Tem uma imagem aí mostrando uma moto. Uma moto no fio? É. Como é que ela subiu? Aí foi após uma questão de um balão que provocou toda essa situação, foi em São Paulo. Uma moto ficou presa nos fios do poste após cair do balão. E aí essa imagem chamou muita atenção no dia de hoje. Uma moto foi arremessada para o alto e ficou presa na afiação ao ser atingida por um balão que depois, depois que caiu em Aricanduva, na zona leste de São Paulo, na madrugada desta segunda-feira. Nas redes sociais, moradores registraram a cena, essa imagem que a gente traz em destaque e não houve inclusive registro de pessoas feridas, menos mal, né? O balão caiu sobre a afiação elétrica nas ruas que ficam próximas às residências, no encontro, estavam no momento sem energia e até o início da manhã de hoje, o fato foi na madrugada até no início da manhã de hoje, continuava a região sem energia. A parte da estrutura do balão caiu dentro do pátio de uma creche e terminou também provocando muito susto para as pessoas lá daquela região. Outra parte dele ficou presa na afiação elétrica da rua e terminou eh provocando esse impacto aí que essa moto foi parar a essa altura, por isso que tem essa questão que é proibida essa questão de balões, né? É exatamente proibido. Agora os fios, é tanto fio no poste, eu imagino que. Pra poder retirar isso aí, né? É tanto fio no poste que o fio amarrou a moto. Segurou. Segurou a moto. Imagine quantas operadoras e a e a sorte aí que ela não provocou um incêndio, né? Não é. É, agora pra tirar isso aí é, é problema, né? Aproveita e faz a promoção moto, preço, subiu, moto voadora. Olha aqui está dizendo o nosso, o nosso amiguinho que tá aqui na internet falando com a Jean Avelino, falando o preço das motos, uma Pop Nova, doze mil, a BIS quinze mil e as outras acima de vinte mil, entendeu? É o nosso Elivaldo Avelino, falando que a Pop Nova não é quatro mil não. É a doze, doze mil. A cinquentinha é quatro. Um quatro compra. E tem a meia boca usada, né? E com qualquer, qualquer dois mil quanto leva. Não é verdade? Se tiver com pneu, essa coisa toda. Gente, olha, um assunto legal, mandei aqui pra tu, a gente quando vai a casamento, o que é que você pensa quando vai a casamento? Festa, né? Festa. Eu mesmo vou a casamento pensando em comer. Já vai pensando aí na não, não vou, não, não. Eu não vou a casamento pra assistir ninguém se casar, não. Pra dar parabéns ao povo. Não, parabéns depois, eu fico próximo ao salão da comida. Eu quero saber de quê? Eu quero saber da quando, ah, tá liberado a comida. Ah, rapaz, cê sabe que eu gosto, eu gosto de bolo. Pois é, então, quando eu vou a casamento. Cê sabe que eu gosto de bolo, cê sabe. Boca de ponto, tá demais. Agora, assim, casamento, o que é bom? Os salgados. Sim. Os salgados e os doces, não é verdade? A festa é boa. Você também gosta de casamento? Sim, dos outros. Sim, mas tem, a festa é boa, você tem, geralmente os comes e bebes são maravilhosos, é ou não é? Claro, claro. Mas não foi o que aconteceu nesse casamento, minha gente. Tinha tudo pra ser um casamento maravilhoso. Sabe o que aconteceu, seu Riva? Hum. Os noivos, olha, tem gente mão de vaca, viu? Ah, isso deve ser alguém, é, do, do, parte que, o de Assis. Assis tava, Assis deve ter feito escola nesse lugar, não é possível, não é? Olha, gente, os noivos serviram, sabe o que? Aos convidados? Miojo. Oi. Põe o macarrão miojo. Já pensou? Os convidados estavam morrendo de fome, todos com fome, chegaram na igreja, o coitado, assim que o padre disse, gente, a missa acabou, cês tão casado, pode servir os comes e bebes. Vai pra Uxantar. Aí, quando abrir a porta do salão, tinha um monte de macarrão pro povo, só miojo. Você não gosta de macarrão? Mas miojo não. Miojo também é demais, né? E você ir pra um casamento pra comer miojo. E isso, gente, isso gerou uma revolta muito forte nos convidados. Os caras saíram de casa, deram um presente, um deu geladeira, o outro tem um jogo de sofá, o outro de uma batedeira, pra comer miojo. Aí, realmente é demais. Aí, um convidado e seu parceiro ficaram indignados após comparecer ao casamento de um amigo de infância e serem convidados com macarrão instantâneo, conhecido popularmente como miojo. O rapaz relatou o seguinte, os noivos optaram por servir alimentos prontos no lugar de um buffet tradicional. Isso não. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer alimentos mais rápidos pra nossos convidados. Vamos gastar menos, hein? Um saquinho de miojo daquele resolve o problema. São quantos convidados? Nós temos cem convidados? Bota cem potinhos daquele de miojo, tá resolvido. Hum. Cada um come, vai pra casa feliz. Eh, eu me lembrei que no convite nos perguntaram se preferíamos frango ou peixe, porque tem essa possibilidade do miojo, né? Sim, o sabor, né? É, você, você compra miojo de peixe ou de frango. Aí, o, no convite tinha, assim. A opção. A dia tal, casamento de fulano, fulana, há tantas horas na igreja, o padre já tá esperando, vai pra lá, bota uma roupinha legal, eh, agora você. Traje e tal, né? Desenho exatamente já especificando. Agora você prefere comer frango ou peixe. Ou peixe. Aí a pessoa, poxa vida, convite de casamento. Com essa pergunta, se eu prefiro comer frango ou peixe. Mas tudo bem, o cara preencheu e dava o cupom pra o cara lá. Devolvia. Devolvia. O pessoal da cozinha. Muito bem, o cara foi pro casamento. Pensava que era aqueles quitutos, aquelas coisas gostosas, né? Que ia sair na recepção. Pois é, o todo mundo que escolheu, escolheu frango. No dia, vimos um bar. Até porque essa questão, talvez as pessoas pensavam se fosse comer peixe, talvez, né? É, né? É, o, um salmão, né? Uma coisa assim mais riquinha, né? Pronto, os caras ficavam pensando, eu vou comer salmão, vou comer uma coisa de rico, né? Mas é, e aí chegaram no casamento, olharam assim, não viram uma orientação de doces e salgados. Onde é que eles mutaram os doces e os salgados? Mas, tinha umas com bocazinha, numa mesa, umas cumbucazinha, cumbucazinha preta, eu não sei se tem aí o retrato, mas tá cumbuca, cumbuca era dessa, não, a outra aqui da foto, as cumbuca preta, já com o macarrão, essa aí, a cumbuquinha preta, já com o macarrãozinho pronto, na cumbuca, não é? E aí, bem distante, pra eles não ficarem e vendo, aí, quando abrir a porteira, pro pessoal comer, aí, assim, ó, cada um tem uma cumbuca, dessa, quem escolheu peixe, do lado direito, quem escolheu frango, do lado esquerdo, né? Aí, quem, pra se dirigir, a turma quer um monte de jeito. E foi logo rápido, né? Pou doido pra comer. Não, cada um tem direito a uma cumbuca, não tinha replay, não tinha replay, não, esse negócio, posso repetir? Pode não, é uma cumbuca só e cai a fora, entendeu? Depois de comer a cumbuca, e deixa a cumbuca, porque não pode levar, né? Então, não tinha salgadinho, não tinha nada, só tinha o danado do miojo. Hum. Aí, não tinha o que fazer, né? O pessoal comeu, só tinha isso. Aí, eles ficaram revoltados, se revoltaram com os noivos, dizem que não era possível, uma coisa dessa, como é que você faz um casamento e dá miojo pro povo? Isso é uma falta de vergonha, essa coisa toda. Mas, os noivos diziam que estavam muito apressados pra lua de mel. Ah. Ah, tá vendo o motivo? Eles já estavam querendo. Terminar rápido. É, porque não fizeram antes, né? Lua de mel, né? Eles estavam apressados pra ter logo a lua de mel, né? Essa coisa toda. Loves e loves. É, queriam os loves e loves. Eles iam voar pra Cuba, né? Iam balançando essa coisa toda, voando pra Cuba. Muito bem. Então, gente, essa foi a história que aconteceu no casamento desses noivos aqui, que não foram identificados, apenas que isso aconteceu exatamente aqui no Brasil, não é? E os noivos serviram miojo para os seus convidados e não o aquele, aquele serviço gostoso, né? Aquele serviço que a gente gosta demais da conta. Eu adoro festa de casamento porque tem tanta coisa boa, né? Salgados, pastéis. Sim. Né? Mas um casamento desse eu não queria passar nem na porta. E é porque você gosta de macarrão. Ah, comer miojo? Não, miojo, miojo eu come em casa. Sair de casa pra comer miojo? Não, pelo amor de Deus. Vamos lá, Riva. Um ônibus com mais de sessenta passageiros pega fogo. Hoje teve muita notícia nesse sentido, hein? Pega fogo e provoca nuvem de fumaça em Maceió. Aquele do carro foi em Maceió também, agora um ônibus. Um ônibus com mais de sessenta passageiros pegou fogo no início da tarde do último domingo. Isso foi no bairro do Poço, em Maceió, e gerou uma grande nuvem de fumaça que pode ser vista a metros de distância. O corpo de bombeiros recebeu o chamado para conter as chamas por volta do meio dia e dez. O ônibus fazia a linha do transporte público da capital, passava pela rua deputado Humberto Mendes, quando pegou fogo. A imprensa, o motorista disse que seguia para o bairro de Pioca, quando sentiu um cheiro estranho e que logo viu o veículo sendo tomado pela fumaça que saía do motor. Ele relatou também que parou o ônibus imediatamente, tirou todos os passageiros com segurança e menos mal que ninguém ficou ferido. As pessoas que passavam pelo local registraram o ônibus sendo consumido pelas chamas. O veículo foi destruído pelo fogo. Ainda também não houve informações do que teria provocado esse incêndio nesse veículo. Aí portanto também uma situação complicada, né? O ônibus completamente destruído pelo fogo.